Vamos lá então, rapaziada. Mais um dia, mais um vídeo. Hoje, definitivamente, prometo... Nossa senhora, agora que eu vi, mano. Meu cabelo tá todo lascado, filho pra caceta, mano. Todos coloridos, olha isso aqui, velho. Olha essas raízes aqui, mano. Nossa, deve fazer uns três meses que eu não pinto essa porcaria, velho. Acho que não vai dar pra gravar o vídeo desse jeito, né? Eu preciso deixar a situação um pouco mais decente aqui pra vocês, né? Presta atenção, ó. Olha a mágica, olha a mágica. Presta atenção. Tá me vendo? Tá prestando atenção? Ó! Ah, agora sim, rapaziada. Pois é, galera. Tava um pouquinho cansado do meu visual, então eu decidi mudá-lo por completo. Tanto na cor, quanto também na estrutura dele. E pra isso, eu contei com a ajuda lá da galera da Galaxy Hair Shop, galera. Que, caso você não saiba, se trata de um cabeleireiro especializado em cabelos coloridos que está localizado aqui em São Paulo. Tanto eu quanto a Ju fomos super bem recebidos lá pelo André e pelo Raul. E lá a gente decidiu fazer algo bacana e diferente com os nossos cabelos. E como vocês podem ver neste vídeo, aí eu optei por uma cor azulada com detalhes em roxo e também uma mecha verde. Juntamente com um procedimento chamado selagem, galera. Que basicamente é onde o seu cabelo fica mais caído, fica mais jogado, né? Nós dois passamos praticamente o dia inteiro lá. Foi maravilhoso. Os caras são super caprichosos, super profissionais. Uns amores de pessoa. Na data que eu estou gravando este vídeo aqui, já se passaram aproximadamente duas semanas e meio desde que eu fiz o procedimento. E como vocês podem ver, a cor está se mantendo super bem, cara. Está maravilhoso até hoje. Então, para vocês que ficaram curiosos e animados também para conhecerem um trabalho deles, fica à vontade para visitar o Instagram deles, que eu estou deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E aproveita essa oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, tá bom, galera? Eles se encontram atualmente na Rua Fernando de Albuquerque, número 33, lá na Consolação, em São Paulo, como eu já falei. Então, muito obrigado pelo trampo foda que vocês fizeram no meu cabelo. E podem ter certeza que não vai ser a última vez que eu estarei lá também. E é claro que eu preciso falar aqui, né, galera, que diferente do último vídeo que eu postei aqui neste canal, eu arrumei o meu cabelo de forma correta dessa vez. Eu não fiz aquela cagada que me fez parecer o Bey Sola da grande família, tá? Eu sei, galera. Eu peço desculpas por essa vergonha aí. Mas enfim, gente, dados os devidos recados, vamos agora partir para o assunto do vídeo de hoje. Eu suponho que você clicou neste vídeo aqui justamente por essa carinha linda e fofa aí, sorrindo com esse olhar assustador que te encara até o fundo da sua alma. Algo que te dá tantos calafrios que faz com que você queira parar e jogar este game, né? E eu imagino que você que tá me vendo também seja uma pessoa aí, de certa forma, engajada aí com o mundo de games, a ponto de jogar os novos lançamentos, discutir teorias, compartilhar artes e até mesmo fazer partes aí de um grupo de fãs aí deste game em específico. Mas e se eu falar pra vocês que também existem podres por trás disso tudo? Pois é. Você definitivamente não leu errado o título desse vídeo e não, eu não estou me referindo a uma certa empresa eufórica aqui que eu já falei em outros momentos do canal. Hoje, galera, eu irei falar a respeito das inúmeras polêmicas aí que a Mob Entertainment, que caso você não saiba se trata da empresa responsável pela franquia de Pop e Playtime, se envolveu ao longo desses anos. Problemáticas envolvendo plágio, venda de NFT, produção precoce de um filme, bullying dentro das comunidades oficiais, entre outras histórias que chegam a ser inacreditáveis, galera. Ainda mais considerando o game em questão que estamos falando, que tem ganhado cada vez mais notoriedade aí com o passar do tempo. Dando destaque, é claro, pro terceiro episódio aí de Pop e Playtime, que na minha opinião foi um acerto em cheio aí dos produtores do game. Com uma história mil vezes mais sólida e sombria do que o capítulo 2 que vimos aí há um tempo atrás. E é claro, principalmente depois do fracasso que foi o Project Playtime, que foi até um lançamento bem ousado aí da Enchanted Mob, mas que, infelizmente, não entregou praticamente nada do que havia sido prometido e foi lançado aí com inúmeros problemas, lags, bugs, enfim. Inclusive, uma curiosidade que provavelmente muitos de vocês já sabem também é que Pop e Playtime fez tanto sucesso que os bonecos, no caso do game, começaram a fazer sucesso também nos cameloses. Especificamente aqui de São Paulo, que você pode encontrar em qualquer canto, sei lá, por exemplo, de Diadema, da Liberdade ou até mesmo do centro de São Paulo. E eu não queria ser essa pessoa, mas algumas dessas réplicas são até mesmo mais bonitas do que os produtos oficiais deles. Pra entrar um pouco mais a fundo aí em todas as polêmicas que a empresa de Pop e Playtime se envolveu ao longo desses anos, eu precisei fazer uma pesquisa avançada aí pra entender tudo o que havia rolado com o passar desse tempo. E também pra entender os tropeços e erros aí dos desenvolvedores do game, incluindo threads lá no Twitter, também conhecido como X, que eu nunca vou chamar de X na minha vida, já deixo isso bem claro desde já. Até mesmo vídeos explicando com outras óticas aí o que exatamente aconteceu ao longo desse tempo. E eu irei deixar todas as fontes que eu utilizei pra esse vídeo aqui embaixo na descrição caso vocês estejam curiosos e querem saber mais a respeito de tudo o que rolou. E eu já aviso que os vídeos estão em inglês, tá? Então caso você consiga entender essa língua, fica à vontade pra assistir também. Dito isso, galera, bora então pro vídeo. Caso vocês não saibam, galera, antes do lançamento de Pop e Playtime, a Mob Entertainment chegou a fazer um canal do YouTube, no caso, chamado Enchanted Mob. Esse era um canal criado por Seth e Zach Belanger, que anteriormente postavam animações de Minecraft e outros games também. Vídeos como, por exemplo, FNAF no Minecraft, Undertain no Minecraft, enfim, esse tipo de conteúdo. Inclusive com um dos vídeos aí atingindo a marca de 61 milhões de visualizações. Com o crescimento do ramo de animações no YouTube, eles juntaram uma equipe de animadores e foram crescendo cada vez mais e mais. Até mesmo se unindo com um estúdio de animação chamado Zen Animation, onde surgiram séries como Fazbear e Friends. Com a fusão desses dois canais de animação que eu citei pra vocês, os fãs começaram a perceber que os canais estavam meio que repostando, assim. Eles estavam repetindo as animações em ambos os canais. Basicamente republicando esses mesmos vídeos aí, somente pra lucrar mais grana aí com a monetização, com a adicência do YouTube. Sendo esse o primeiro sinal de ganância dessa galera, ou como eu também gosto de chamar aqui, cash grab. E é aqui, galera, que eu entro no ponto principal do vídeo, que no caso são as alegações aí de que a empresa Mob Entertainment se trata de uma empresa gananciosa e mercenária que só se importa com o dinheiro dos fãs e não com a qualidade dos seus produtos. Algo até mesmo bem semelhante com o caso dos Euphoric Brothers aí, onde eles basicamente cagavam pra qualidade desse jogo e deixavam muito escancarado que eles só queriam a grana da galera. Tudo começou a vir à tona quando um antigo animador lá no canal da Mob, no caso, comentou em um vídeo de um canal chamado EKR Coaster, acusando o Seth de ser um indivíduo que demitia outras pessoas por não concordarem 100% com seus métodos de trabalho tóxicos. Além também de outras acusações envolvendo comportamento abusivo e misógino dos superiores da empresa, funcionários que eram frequentemente manipulados pra fazerem hora extras não remuneradas, prazos totalmente realistas por parte da empresa extremamente apertados e também o medo dos funcionários de serem demitidos da empresa caso esses prazos não fossem cumpridos. Algo inclusive parecido com o que a SEGA fazia alguns anos atrás, por isso que a gente viu vários jogos do Sonic totalmente cagados na era do PlayStation 3, por exemplo. Além, é claro, de outros absurdos como, por exemplo, o nepotismo e também favoritismo de funcionários, fazendo com que equipes inteiras tivessem ideias e trabalhos totalmente descartados ou ignorados, só pra que a galera conseguisse atingir o capricho aí do líder da empresa, que no caso, era o Seth. Tendo em vista essas acusações bem fortes que haviam sido feitas contra eles, uma conta no Discord com o nome de Enchanted Manager começou a queimar o EKR Coaster, dizendo que ele simplesmente deveria desistir do ramo de animação. E além disso, algo muito parecido também aconteceu com um animador chamado Fake Turnip, que também teve relações com a mob e após relatar problemas internos da empresa, começou a receber haste por esta mesma conta aí, chamado Enchanted Manager, que, acreditem se quiser, futuramente acabou se revelando ser o próprio Seth, o dono da Mob Entertainment. Pois é. E isso tudo aconteceu, galera, porque nessa época aí, no caso do lançamento de Pop Playtime, o EKR Coaster publicou no seu Twitter lá que a mob estaria plagiando o seu game em produção, chamado Venge. E por mais que não houvessem comprovações certas de que aquilo se tratava de um plágio, as comparações entre os dois jogos levantaram debates aí na comunidade, se de fato um jogo não havia copiado do outro. E como ele mesmo acaba descrevendo, eles fizeram um acordo no passado onde ele seria um animador em constante atividade pra mob e supostamente não poderia sequer estar desenvolvendo nada paralelo. Como se todos os outros trabalhos e talentos do cabra fossem propriedade não somente do Seth, como também da própria mob. O Coaster até mesmo chegou a relatar que ele trabalhou com essa galera da Mob Entertainment quando ele tinha 15 anos de idade. E que foi dito a ele pela equipe do game que ele jamais seria bem sucedido, compraria um carro e seria feliz se ele não trabalhasse com a mob. Que porra é essa, mano? Basicamente, galera, esse acordo entre a mob e o Coaster não foram pra frente. Por motivos eu acho que até óbvios nesse ponto, né? Além de que o próprio Coaster também relatou aí que ele era vítima de bullying e assédio dentro da sua empresa. Onde a galera constantemente o diminuía e fazia ele se sentir mal, tá ligado? Tipo, um péssimo profissional mesmo. E acreditem se quiser, galera, um desses casos envolveu uma pessoa dentro da empresa que fez um render de um dos personagens do Coaster sendo somizado. Tudo isso somente pra tirar uma com a cara dele. Tipo, mano, olha que bizarra essa porra, mano. E é importante deixar uma coisa bem clara aqui pra que a galera não se confunda, porque pode ser que esse assunto fique confuso pra algumas pessoas, mas eu estou falando especificamente do CEO da Mob Entertainment, que no caso é o Seth. E não do diretor da franquia do Pop Playtime, que se trata do Isaac Christofferson. Espero que eu tenha pronunciado corretamente esse nome. Que, inclusive, muitas pessoas que conviveram e trabalharam junto dele alegaram ser uma pessoa muito tranquila e nem um pouco tóxica, que inclusive até a mesma apoia os funcionários da empresa. Então não confundam um Isaac com o Seth, tá? O Isaac é o cabra que é suave, o Seth é o filho da puta, entre muitas aspas. Só que as polêmicas, infelizmente, não acabam por aqui. Apesar de todas essas críticas em relação ao ambiente de trabalho que rolava dentro da Mob Entertainment, rolavam também muitas outras coisas que mostrariam que a Mob sempre foi uma empresa mercenária. Como, por exemplo, o fato de que pouco depois do lançamento do primeiro episódio de Pop Playtime, os cabras já saíram correndo anunciando que ia ter filme, que tem merchandising disponível pro site, pelúcia, camiseta... E... NFT. NFT. Pois é, provavelmente faz um tempo que você não ouviu esse termo, né? Mas sim, NFTs. Caso você não saiba, um NFT se trata de um token não fundível. Basicamente é um tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Então deixa eu dar um exemplo pra vocês. Sabe esse PNG que eu tô botando na tela agora? Pois é. Isso aqui é único, é o meu, tá? Eu sei, você pode printar a tela, você pode achar essa imagem na internet, você pode baixar pro seu PC e não tem problema. Mas esse aqui é o meu. Então eu vou vender ele a preços exorbitantemente caros e somente com moeda cripto pra eu poder ter um lucro absurdo em cima de uma imagem. E sim, isso deu uma polêmica do cacete durante um pouco tempo que durou, tanto que depois foi um fracasso e hoje em dia ninguém mais fala sobre isso. Por que será, né? Pois bem, a MOB entrou nessa onda também. Eles estavam vendendo NFT de Pop Playtime pouco depois do lançamento do primeiro game. Detalhe, o primeiro game, tá? Não foi o segundo, o terceiro... Não, foi o primeiro. Sim, meus amigos. Levando em consideração que a MOB sempre se mostrou aí saber aproveitar do mercado, né? No caso, eles não poderiam deixar essa oportunidade passar pra arrecadar o máximo de dinheiro possível dos seus fãs aí, dos fãs do canal de animação. Tanto a Enchanted MOB quanto as animations, que caso vocês não se lembram, se fundiu com ela lá atrás. Mas enfim, galera. Voltando às acusações mais graves que eu falei pra vocês, o próprio Zete... E não, não tô falando do Seth, que é o filho da puta. Tô falando do Zete, que caso vocês não se lembram, é o outro criador do canal do YouTube, que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Só pra refrescar a memória de vocês. É bom lembrar desses detalhes aí, porque pode acabar passando batida. Eu sei, a história é confusa, mas tô tentando explicar da melhor forma possível pra vocês. Enfim, o Zek decidiu tomar a brilhante decisão de queimar qualquer um dos ex-funcionários que eles não tivessem mais qualquer tipo de relação atual. Para que eles não tivessem mais atenção e voz para dar os seus relatos na internet. Basicamente, ele tava tentando queimar toda a floresta que tava se criando lá. E aí, começou toda aquela treta, né? Animadores foram acusados de roubar música, de roubar assets aí da própria mob pra utilizar fora da empresa. Assets, caso vocês não saibam, são os objetos utilizados dentro do game. Entre outras merdas aí ditas por ele. Toda essa exposição foi feita dentro de um canal chamado Animation Sins, traduzido aí para os pecados da animação. Que era um canal focado em exposes aí, não só de animadores, como também de animações da internet. E é claro que o próprio Seth, tendo a oportunidade de concluir o seu objetivo, que no caso era ganhar a atenção do seu próprio projeto, que é o Pop Playtime, não poderia deixar essa oportunidade passar. E foi nesse ponto que começou a explosão de contra-ataques aí contra a Mob Entertainment. Onde os ex-funcionários da empresa não pouparam esforços aí para arregaçar a empresa e criticar o máximo possível lá no Glassdoor. Que caso você não saiba, se trata de um site de avaliação de empresas ao redor do mundo inteiro, aonde os funcionários contam as suas experiências durante os meses trabalhados. É por isso que o nome do site é Porta de Vidro, tá ligado? Transparência acima de tudo. E como vocês podem ver aí na tela, não foram poucas avaliações negativas. Foram várias. Foi uma porrada, meu consagrado, que chegou até mesmo a negativar a avaliação da empresa em si. Com mais acusações de assédio, excesso de horas extras, bullying dentro da empresa. Enfim, uma porrada de coisa associada aí com o CEO da Mob Entertainment. Toda essa bagunça fez com que a Mob Entertainment finalmente postasse um pedido de desculpas, né? No caso, uma retratação aí para todos os fãs. Falando a respeito das atitudes do Seth. E esclarecendo as dúvidas aí de todos que estavam vendo todo aquele circo pegar fogo nas comunidades do Discord e também do Twitter. O que eu confesso que de fato teria sido muito bom se esse pedido de desculpas não tivesse sido deletado pouco depois dele ter sido postado. Como uma tentativa de acobertar ainda mais aquilo que já havia explodido. O lado bom disso tudo, galera, é que todas as acusações contra o Coaster, que é aquele rapaz que fez lá as acusações contra a Mob, foram removidas do canal Animation Cinze. Pelo que eu entendi, galera, esse canal também era gerido pelo canal Enchanted Mob, tá? Me corrijam se eu estiver enganado, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Então com todo esse contexto em mãos, fica muito mais evidente aí o motivo pelo qual todas essas problemáticas foram frequentes na história da Mob. E o porquê que houveram tantas acusações aí de tantas pessoas dessa ser uma empresa mercenária e que tá pouco se fudendo pros fãs. Ou até mesmo pros seus funcionários e que acaba acarretando aí numa falta de carinho na hora da entrega dos produtos. Que eu creio que tenha sido mais ou menos o que aconteceu com o segundo episódio de Pop Playtime e também com todas aquelas polêmicas lá de produtos mal feitos, dos NFTs, do anúncio precoce do filme e tudo mais, galera. Porque tudo isso basicamente foi pra tirar dinheiro o mais rápido possível da galera. Bom, pelo menos é o que a gente consegue falar a respeito dos responsáveis, dos CEOs da empresa, né? Já que não somente os animadores, como também os desenvolvedores dos projetos deles aí são pessoas extremamente talentosas e que sempre tentam fazer a parada com maior amor e carinho tendo em vista o ambiente problemático que eles tinham. Ainda mais levando em consideração que eles tinham o Isaac, que eu citei mais cedo aqui pra vocês, que é o diretor de Pop Playtime, para levar essa franquia pra um caminho de sucesso que, no caso, é o caminho que ele se encontra hoje. Mas é claro que essa empresa também chegou muito próxima aí do seu fracasso, tendo em vista todas as polêmicas que estouraram a respeito deles. As acusações da MOB contra os seus ex-funcionários também entraram em pauta pra esclarecerem o motivo das críticas, né? Porém, galera, isso entra em uma discussão que anda bem evidente aí nos últimos tempos a respeito dessa indústria de jogos indie. É totalmente compreensível pra que esses jogos sejam desenvolvidos aí, que eles venham com muita qualidade, eles precisam cada vez mais e mais arrecadar fundos através das vendas do game pra convencer que outros jogadores e entusiastas da franquia apoiem o trabalho. Só que a questão principal, galera, é como esse dinheiro acumulado é veiculado dentro da empresa e como ele é repassado não somente pros CEOs, como também convertido para o desenvolvimento e a qualidade dos jogos e, é claro, pros funcionários. Como exatamente isso se reverte pros funcionários? Com mais trabalho? Com uma equivalência de salário pra todos os funcionários? Ou apenas sobrecarregando eles cada vez mais, como aconteceu aí no histórico aí da MOB? Tentando ainda monopolizar os projetos desse mesmo funcionário para que eles fiquem presos à empresa e sujeitos a um ambiente de trabalho completamente tóxico. São discussões aí, galera, que entram não somente no âmbito aí de análise do mercado de trabalho, como também no que exatamente é valorizado como arte dentro desse meio. As acusações principais podem até não ter envolvido exatamente dinheiro, né, a quantidade de grana que a galera ganhava. Mas certamente mostram como toda essa toxicidade aí por meio do SEF e de outras posturas aí de funcionários afetou não somente o trabalho como a cabeça dessa galera. Como até mesmo não eram valorizados dentro dos projetos que eles trabalhavam. Pensem comigo, galera, se já pararam pra analisar que o sonho de muitos animadores aí seria de estar trabalhando numa empresa grande como a MOB? Tudo isso pra que as pessoas possam demonstrar o seu talento, o seu trabalho aí dentro do mercado, para que eles pudessem ganhar mais relevância, mais espaço dentro desse meio. E aí quando a pessoa finalmente consegue realizar esse sonho, ela era maltratada, ela era vítima de bullying, de assédio, de excesso de horas extras, e tudo isso pra valorizar o ego do nosso queridíssimo CEO da empresa. E isso é triste, galera, porque no final das contas, Pop Playtime é um projeto bacana, é um projeto ambicioso, é um projeto que começou com o pé direito, com aquele primeiro jogo lá, que a galera ficou em choque, bombou nas redes sociais, e que infelizmente no segundo, a gente não gosta muito de falar do segundo aqui, né? Vamos pular pro terceiro. E que no terceiro, pelo menos na minha opinião, estourou a minha cabeça por completo, tá ligado? Aquele jogo foi muito legal, foi muito bom, foi uma experiência muito bacana, pelo menos na minha opinião. Então, tipo, a franquia tem tudo pra ir pra frente, tá ligado? Só que, infelizmente, ele é gerido por uma pessoa com notórios problemas, e também com uma fome incensante de dinheiro. Aí fica complicado mesmo, né? Foi exatamente por isso que muitos fãs aí da franquia de Pop Playtime, e também da Mob, desistiram por completo de apoiar a empresa, e também fizeram vários vídeos aí, a respeito das problemáticas dentro dessa parada. Que foi o caso do Taft King, que é uma das fontes que eu tô utilizando pra esse vídeo aqui. Que não somente fez um vídeo dando todas as opiniões dele a respeito dessas tretas aí desse caso da Mob, como também obteve uma resposta direta da própria Mob, que inclusive mostrou aí que o Taft King havia mexido um pouquinho no ego frágil do Seth. E vamos ser sinceros aqui, né, galera? A partir do momento que eles decidem criar e gerir um canal, aonde o único intuito era expor animadores e animações aí sobre coisas problemáticas, é bem interessante você pensar que eles não aceitam muito bem esse tipo de crítica também, né? É como se eles fossem uma espécie de supremacia das animações 3D do YouTube, velho. É bizarro você ver esse tipo de coisa vendo dos caras. Tipo assim, meu consagrado, sai um pouquinho da janelinha, sabe? Desce um pouquinho desse pedestal aí que você tá se achando a última bolacha do pacote, meu nobre. E adivinha só, você também tem problemas. E levando tudo isso em consideração, galera, as acusações que o EKR Coaster havia feito lá atrás, acaba ficando ainda mais problemáticas quando você leva em consideração o fato deles terem lançado o Pop Playtime antes do Vend, utilizando quase a mesma biografia do game na Steam e usando assets extremamente parecidos. E levando em consideração que Vend começou a ser produzido antes de Pop Playtime, inclusive em paralelo, enquanto o Coaster ainda trabalhava junto com a Mob, fica meio difícil você falar que não houve plágio aqui, né? Mas não dá pra gente bater o martelo no final das contas. Como eu disse, essa acusação de plágio nunca pôde ser comprovada, mas isso já mostra aí que, no caso, a Mob Entertainment se trata de uma empresa um pouco sus quando se trata de problemas. Bem diferente do Scott Calton, por exemplo, com a franquia do FNAF, que apesar de ao longo desses anos já ter entrado em algumas tretas, algumas polêmicas aqui e ali, ele sempre se mostrou ser uma pessoa com carinho pela franquia. Independente da crítica de que, ah, ele perdeu a mão, ah, ele não presta mais pra fazer a história do game, ah, ele foi longe demais, eu não sei o quê, independente disso, dá pra ver que ele ainda tem carinho pela franquia, e isso a gente pôde ver aí com muita clareza no filme do Five Nights at Freddy's, que foi recém-lançado aí, que apesar de não ser o melhor filme do mundo, e eu concordo, foi um filme feito com carinho, especialmente pros fãs da franquia. E é claro que temos o segundo filme a caminho, e só o tempo vai dizer se ele vai ser bom ou não. Agora, será que esse carinho é o foco principal aí da Mob Entertainment? Ou será que mesmo depois do sucesso enorme que foi o terceiro capítulo de Pop Playtime, eles vão continuar com essas posturas problemáticas dentro da empresa, e com essa mentalidade aí de sempre visar o dinheiro acima de qualquer outra coisa? Fiquei curioso pra saber o que você pensa a respeito disso, então aproveita pra deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler o que vocês têm pra me falar. No mais, galera, esse foi o vídeo, tá? Como eu falei pra vocês, tem vários detalhes aí a respeito dos relatos e tudo mais, tá? Mas eu não quis entrar muito em detalhes aqui, porque senão a gente ia se perder demais no assunto, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido explicar a forma mais resumida, e também da melhor forma pra vocês. Se eu cometi algum erro aqui ali, eu vou pedir pra que vocês deixem aqui embaixo nos comentários também, pra que eu possa ficar ciente da situação também, tá bom? Eu só posso desejar pra que eles tenham uma melhora a respeito dessas posturas bizarras que aconteceram ao longo dos anos, eu espero honestamente que o Seth caia fora da empresa, esse é o meu desejo, eu acho que ele não merece esse espaço como CEO, muito provavelmente isso não vai acontecer, então eu só espero que com tudo isso que aconteceu, a galera que trabalha atualmente nos projetos da MOB, Pop Playtime, entre outras coisas da empresa, possam ter o máximo de paz e qualidade não somente de trabalho, como de vida possível, é tudo que eu posso desejar pra eles agora. Porque no final das contas, todo mundo sai ganhando com isso, a empresa, os funcionários e nós público que teremos jogos de qualidade, e por aí adiante também. Então eu termino esse vídeo aqui torcendo pra que todo mundo fique bem, e eu peço mais uma vez aí para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like aqui caso vocês não sejam inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Novamente eu quero focar o meu canal mais nesse tipo de vídeo aqui, em vídeos mais informativos, em vídeos sobre algum caso que aconteceu bizarro que eu queira trazer pra vocês aqui, e focar menos também em vídeos de opinião. Eu confesso que eu fiquei bem cansado e desgastado aí depois desses últimos que eu postei aqui. No mais galera, eu me despeço por aqui, então ó, um beijo bem forte pra vocês, fiquem bem, valeu, falou até mais, é nóis e... Tchau!